Então pessoal, eu estava filmando, mas parou, não sei se minha câmera está com muita carga de vídeo e foto, mas eu moro ali, estava filmando aqui, aí eu estou subindo por aqui, eu sempre faço esse caminho, olha só, vou mostrar para vocês, ontem eu passei aqui, tinha um cogumelo redondo, amarelo, vocês procurarem aí, vocês vão ver o vídeo, e olha hoje como que ele está, vou mostrar, já abriu, parece um chapéu, olha que interessante, eu acho isso tão bonito, não sei se vocês gostam, vou chegar de pertinho, olha que bacana que ele está, olha só, vou tentar filmar bem embaixo, se der zebra aí, desculpa, não sou profissional não, olha só, que legal, isso aqui cara, eu acho muito bacana, é muito prazeroso ver isso, todo dia de manhã, olha que legal, olha que bonito, e vai durar só hoje, se chover ele já se espatifa, é isso aí, vou continuar minha caminhada, agora eu vou na direção do meu trabalho, eu trabalho naquele pavilhão ali, aqui ó, dali eu gerencio tudo, e agora eu vou na direção de um laguinho que eu gosto muito, que a gente recuperou, lá na frente, parece que está um pouco desfocado né, a câmera, mas eu vou conduzir vocês para lá, se der algum problema eu filmo de novo, tá bom, aí é só ir acompanhando aí, olha que área bonita, esse é o caminho que eu faço todos os dias para o meu trabalho, estou fazendo pelo fundo tá, porque na verdade a frente é lá, naquele asfalto, e aqui eu vou indo em direção ao meu local preferido, que é o laguinho, vou levar vocês para lá, se cortar, depois eu coloco o vídeo de novo, tá bom, aqui tem vários cupins ó, eu nunca deixei tirar, essa noite passou algum bicho aqui, tá vendo, a marca ó, no chão, dá para ver que ele andou fuçando, que tem porco espinho, tem um monte de coisa, olha isso daqui, olha, do lado do cupim, esse daqui, esse monte é de, a princípio é de formiga ó, olha só,